Gente, olha ali, a gente tem que roubar um monte de quadriciclo, mas tem um The Rock na nossa frente. Papai, que cigareca? Parece a maminha. Psss, psss. Olha só, crianças, vocês têm que parar com essa palhaçada. O cara tá andando na parede enquanto ele tá distraído. Psss, psss. Fem, vem devagarinho, vem devagarinho. Ele tá distraído, ele tá distraído, podando a era. Conseguiu? É ele e os filhos dele, papai, todo careca. Sim, e aqueles quadriciclos que estão do lado dele, nós vamos ter que roubar. Ah, papai, mas isso é um pouco arriscado, mas você é um aranha. O que vai ser meu? O aranha. Eu vou primeiro porque eu sou o papai responsável, vamos lá. Vocês podem distrair o The Rock na frente e eu pego o primeiro quadriciclo. Eu quero esse de fogo. Pega, 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 pega do meio, maninha. Pega do meio, maninha. Pega, pega, pega. Vamos voltar pra onde nós entramos, é mais fácil. Pega, papai, papai. Obrigado. Eles tão adorando o carinho que a gente quer fazer. Pega, pega, pega. Pega, papai. Droga. Vamos, 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 crianças. Vamos, 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 vamos. Vamos, maninha. Vamos, maninha. Aí, The Rock. Yes. Nunca mexa com aranha. Vocês não são vários para a família do Spider-Man. Yes. E o que nós vamos fazer, papai? Estaciona esse quadriciclo aqui na nossa casa antes que os policiais venham atrás de nós. porque agora a gente vai ter que rastrear os super vilões. Rastrear? Papai, mas os vilões são rastreáveis. São nada. Eu tenho aqui um pedaço de fio de cabelo do Duende Verde. E a gente vai poder... Sim. E a gente vai poder extrair o DNA e rastrear esses alunos. Mas peraí, papai. Como o senhor pegou o cabelo? Ah, eu simplesmente estava numa batalha com o Duende Verde. E aí um fio de cabelo caiu no chão e eu peguei para fim de testes. Será que ele é o babá dele, maninha? Olha, pode ser, né? Aqui. Cadê o pai? Embaixo. No escritório secreto para eu poder extrair aqui e fazer um rastreamento. O papai deixou a gente entrar aqui. Aê, ele ali, ó. Que legal. Esse lugar é proibido e o papai nunca deixou a gente entrar. Perfeito, criança. Olha só. Descobri. O que você descobriu, papai? Ele está no banco central da Flika. Olha nas câmeras. Ah, deixa eu ver. Flika. É verdade. Vamos lá. Bora. Cara, toma cuidado porque eles estão em cima de um prédio. Então a gente talvez tenha que derrubar os vilões do prédio. Ai, meu Deus. Ele foi demais. Eu nem quis derrubar um vilão, papai. Meu sonho também sempre foi esse. Ser uma vilão gigantesca. Vamos. Bora. Corrida, corrida. Corrida, corrida. Corrida. Tchau, Maria. E a roupa. Tchau. Como a gente é feliz? Uma família feliz tradicional brasileira. Mas conseguiu. Beleza, criança. Chegamos aqui. Já tem um rugiu longe pra gente derrubar. Peraí, o Michael. Quem que esse velho atrás de você com uma copida na mão? E aí, Michael. Seja bem-vindo à nossa aventura aqui no canal. Você já é inscrito? Ah, na verdade, eu vou me inscrever agora. Isso aí, Michael. Se inscreve que você vai ficar muito mais feliz. Agora vamos derrubar. O que acontece com quem não se inscreve? Olha só. Olha só, gente. Vamos usar aqui esses recursos para simplesmente derrubar esses vacilões desse prédio. Ai, meu Deus. Só molharem. Olha só. Olha só. Tá bom? Papai. Relaxa, relaxa. Eu tô de volta. Agora eu tenho que derrubar a Lequina. Olha aí. E ela caiu pra trás pra mim. Agora é o Michael. Não, o Michael não viu não. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Crianças, nós derrubamos todos esses vilões do prédio E agora a gente vai ter que ir para o outro prédio Um pouco mais alto para derrubar mais vilões Até a gente encontrar o doente verde Eu vou de live tarde O meu prédio está se maquiando Mas eu estou indo Crianças, nós chegamos no próximo prédio E eu já estou vendo todos os vilões ali na frente Tem uma garocinha generalizada aqui Eu acho que é eles Eles estão simplesmente trazendo Olha só Tem alguma polícia por aqui Olha gente Tem um tubarão O Venom E um monte de polícia Essa mulher está aqui de novo papai Ela já estava aqui uma vez Eu queria ser adulto fazendo uma porradona certinha Mas ela foi muito pequena Olha só crianças Eu acho que nós podemos usar a bolinha de paintball Ela é dura Ela é dura Vai 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 Puxa Robotic Tubarão 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 Te amo Falcão Voa Te amo É muito satisfatório derrubar esses vilões. Eu quero ver se vocês conseguem me derrubar também. Toma! Polagem! Só que eu tenho paraquedas. Família Aranha com paraquedas preparado. Gente, olha só. Agora a gente vai ter que ir para o último prédio, que é o da Flicka, que eu falei para vocês. Onde está o Duende Verde, que é o vilão supremo do Homem-Aranha. Eu topo, eu topo. Então, olha só. A gente vai ter que tomar muito mais cuidado, porque agora a gente está sem quadriciclo. A gente perdeu eles lá em cima. É verdade. Nós não temos uma moto. Seu outro agro. Olha quem tem a moto. Sou eu, seu trouxa. Yes. Partiu, Flicka. Eu cheguei muito antes de vocês. Eu cheguei muito antes de vocês desse pra... Olha quem está ali na frente. Olha quem está ali. Olha quem está ali na frente, criança. Tudo arrasou. Resumido. Tudo. Papai, o Hulk. Mas o Hulk é super-herói. O que ele está fazendo aqui? Ele vai... Papai, ele é franinha. Toma. Ai, meu Deus, ele não caiu. Toma. Crianças, deixa o Duende Verde comigo. Deluga o Sonic agora. Vai, maninha. Acerta o Sonic. Eu não aguentei, papai. Meu Deus, o Duende Verde. Duende. Ele está ali, o Duende ali. O Duende ali. Ele está ali. Ele está ali. Ele está ali. Ele está ali. Ele caiu aqui. Ai, que salafrário. Eu não consegui derrubar ele, mas pelo menos deu tudo certo. Derrotamos os vilões da cidade e agora o mundo está a salvo. Yes. Agora eu vou comer um samba de 35 centímetros. Não.